Olá, tudo bem? Ah não, esse é outro canal. Fala galera da Hashtag 4, hoje um assunto muito diferente. Quem é que não tem aquele churrasqueiro na família ou entre os amigos? Nós temos aqui ó, até agora ninguém reclamou da carne do cara, todo mundo comendo direitinho. Ele já me bateu, ele já me bateu. Vamos lá, dá sequência a matéria, dá sequência a matéria. Roda aí, que o papo hoje é churrasco. Depois ele faz as perguntas, pega o que é a porra do... Agora que tu tem que prestar atenção. Bom, pra começar a falar sobre churrasco, o mais interessante é, na verdade o início de tudo é comprar a carne, e que carne comprar? Claro que todo mundo tem seu gosto. Gosto a gente não discute, a gente lamenta. Mas... E aí, como comprar a carne? Tem churrascos tão diferenciados assim, Fernando? Hoje em dia acabou aquele mito que churrasco tem que ser picanha, alcatra, contra filé, filé mignon. Hoje em dia a gente, graças a Deus, não tem mais isso. É mesmo? É! Foda-se! Então tudo depende da quantidade, da qualidade e o tempo de churrasco que você vai levar. Tem também tipo de público, talvez? Vamos lá, tem. Eu acredito que tem três tipos de churrascos. O churrasquinho rápido pros amigos, uma cervejinha em casa rápida, uma carinha queimando. Tipo aqui, por exemplo, né? Exato. Todo mundo é reunido. Não vamos ter mais nada pra fazer, a gente compra uma meia dúzia de cerveja, um refrigerante pra quem não bebe, mata o gato e corta ali. Foi uma boa ideia. Acabou. Certo? Um churrasquinho família, quando você tá na tua casa, final de semana, a esposa não quer cozinhar, não quer ter trabalho, tu mete um arroz rapidinho, faz uma maionese quebradona, aí tu compra lá o teu contra filé, tu compra a tua picanha, a tua fraldinha, uma linguiçinha, uma asa pra acompanhar, uma metezinha, tanto faz. E tem o churrascão, o churrascão que é quando é ponto de encontro que tu chama a galera, aí, meu irmão, aí tu mete, aí é quase buffet. Aí é carne, aí é frango, aí é linguiça, aí você bota um tiragosto a mais pra galera, você bota um abacaxi com queijo, você bota um melão com presunto, você bota um fígado, tudo depende. Depende também desse tipo de amigos aqui que ele tem, realmente tem que levar muita coisa. Muito. Vocês aí em casa, qual é a carne que vocês mais gostam no churrasco, que não pode faltar pra vocês? Responde aqui embaixo. E você, tu tem alguma dúvida, assim, de uma pergunta pra gente? O Fio só tem uma dúvida, qual lado da boca que ele usa mais pra mastigar, meu irmão, que come pra caralho, porra, meu irmão, Simone que sabe, Simone que troca. É, a gente fala do Fio, mas esse rapaz aqui é mais grande e ruim, tá? É, o Jorge também. Já fui melhor. Já fui melhor. Você entrou no tema dizendo que, ah, acabou o mito, picanha e contrafilé. Quais são as carnes que você utiliza normalmente no churrasco? As carnes que o pessoal chama de nobre. A picanha, a alcatra e o contrafilé. O cupim não entra nesse balaio? O cupim, o cupim, o cupim, não tem tanto tempo na brasa. Há pouco tempo que o pessoal conhece o cupim. Nossa, eu já conheço desde que não conheço muita gente. Tudo bem, mas qual era a principal carne? Sempre foi picanha. Sempre foi picanha. Sempre foi picanha. Sempre foi. Sempre foi. Aí cata um pouquinho da região norte, traz pra cá, cata um pouquinho da região sul, traz pra cá, cata um pouquinho de outras regiões, traz pra cá e acaba virando aquela churrascada. Literalmente, hoje, não há um tipo certo de carne pra você jogar na brasa. É, tem aquela churrascaria que usa o colchão molho e nunca fica errado. E o olho? Exato. Hoje em dia, a verdade é, depende do corte da carne, depende do tempero que você vai usar, porque literalmente tudo hoje vai na brasa. Mas o corte tem a fórmula certa? Toda carne tem o seu corte. Se você cortar errado, ela emborracha, ela não fica legal, não fica bonita na brasa, toda carne tem o seu corte. Olha só isso, é uma arte também. E eu vou emendar aqui, você particularmente não gosta de usar as carnes mais tradicionais? Eu gosto, eu gosto, mas você quer ver uma coisa? Somos brasileiros, salário vergonhoso que a gente tem, entendeu? A crise que tá, eu hoje não posso chegar e comprar 5kg de picanha pra ir fazer um churrasco com a minha família e chamar os amigos pra comer. E aí como é que você disfarça isso? Vamos lá, aí nós temos dois aperitivos bons pra cacete, chamados fraldinha e bola da pá. Fraldinha é boa pra cacete. Fraldinha, se você souber cortar, botar ela bonitinha, você engana como picanha. A bola da pá é só você não deixar passar o ponto, meu irmão, ela é alcatra. Mas passou o ponto, ela vira borracha de que você pode fazer pneu de carro com ela. Eu vou dar uma dica aqui pra vocês que estão em casa, que eu vi um vídeo de um churrasqueiro profissional e ele ensinou uma dica muito legal pra você que não sabe qual é o ponto do carro. Barbecue Brasil, barbecue Brasil, barbecue Brasil, barbecue Brasil, barbecue Brasil. Aqui é do 11 do SBT, barbecue Brasil. Não, 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 não é, mas não é SBT, se eu achar o link eu boto aqui, até no YouTube mesmo, foi dica de um amigo meu, acho que você vai lembrar, Johnny Braga, Johnny, tá fazendo cada churrasco, ó, daqui. Pô, a Facebook tá no início com o Johnny, porra, a Facebook tá no início com o Johnny. Eu fiz um vídeo de um churrasqueiro profissional e ele disse, o ponto da carne tá na palma da sua mão. Se você quer uma carne mal passada, você sabe aqui, ó, você fechou esses dois dedos, você aperta aqui e você sabe que essa carne tá mal passada. É esse ponto de maciez. Uma carne mal passada quase ao ponto, ou ao ponto, como algumas pessoas chamam, é aqui, o dedo médio. Então você sente ela macia, porém um pouco mais rígida. Ao ponto para mais do que bem passada, né, aqui ela vai ficando mais forte. E bem passada, que já é a ponto quase queimar, é o dedo mindinho. Aí você vê ela bem dura, aqui. Você consegue perceber a maciez do nível da carne, aqui. Mas aí é aquela questão que se levanta. O pessoal quer carne assada ou churrasco? Tem a diferença. O churrasco é a carne douradinha por fora, queimadinha, bonitinha. Quando você dá aquele corte nela, ela tá vermelhinha sangrando, não é crua. Vermelhinha sangrando. Isso é a verdadeira do churrasco. Tem o pessoal que prefere uma mal passada, tem o pessoal que prefere o ao ponto, que é o churrasco que eu gosto de fazer. E tem o pessoal que gosta de carne assada. Bem passada. Particularmente minha, tá fora. Meu churrasco não rola carne assada. Só quando o pessoal vira pra mim e fala assim, pô, bota uma mais tempinho aí pra mim, aí tá tranquilo. E uma carne exótica que na sua concepção você vê como uma boa carne pra um bom churrasco? Uma carne exótica, totalmente diferente do que estamos acostumados a ver. Rapaz, já comi uma... Nunca tentei fazer. Um dia eu vou tentar fazer. Já comi um lagarto. O pessoal gosta muito de lagarto pra carne assada, né? Dizem que não é boa pra brasa. Mas no forno vai que é uma maravilha. Já comi um lagarto na brasa temperado com alecrim que minha mãe do céu, passei mal. Ah, eu te pergunto, o lagarto é aquele cão, o único que passa lá no muro? Não, não é daquele. Parecido. Mas minha mãe do céu. Comi. É o que eu falei. Hoje em dia não tem mais aquela palhaçada de picanha, alcatra, contra filé. Hoje em dia, dependendo do corte e do tempero que o cara usa, todas elas vão pra brasa. Todas. Fora os apetrechos. Fora os apetrechos. Você nos indicaria uma outra carne? Cara, gosto muito. Exótica. Exótica. Exótica que você acha que... Uma carne que normalmente o pessoal não tá acostumado a comer. Porque além de ser cara, é difícil de encontrar. Você já comeu avestruz na brasa? Carne de avestruz? Deliciosa. Eu acho que já, não me lembro. Já acho javali doce. Eu acho javali uma carne doce. Pra mim, não abriu muito meus olhos. Mas há quem ame aquela carne de javali na brasa. Eu comi uma vez, não foi na brasa, não. Foi feito mesmo no forno e tal. É uma carne meio cinza. Não sei se foi carne de bode, de cabra. Uma carne meio cinza. Eu particularmente não gostei do sabor. É o típico cabrito que eu falo. O típico cabrito. Eu acho uma carne seca. Eu acho uma carne sem graça. Eu acho uma carne estranha. Eu particularmente não gostei. Mas tem gente que é apaixonada. Tem gente que é apaixonada, não vive sem. Mas é o que a gente falou aqui. Gosto é gosto, não se discute. Eu particularmente gosto do coração de boi. Seria uma boa carne? Coração de boi. Coração de boi foi, aquela hora que a gente comentou aqui, é uma carne exótica. Quase ninguém conhece. O coração mesmo do boi, não é? O coração do boi. Já ouviu falar de língua na brasa? O coração já provei delicioso. Muito bem preparado, limpinho, cortadinho, certinho. Maravilhoso. Maravilhoso. Então praticamente todas as partes do boi são aproveitadas, né? A maioria das partes do boi. Quase nada se joga fora daquilo dali. Quase nada. Muito mal, né? Não tá jogando fora o osso. Muito mal é que tá jogando fora o osso. Nesses tempos de crise que nós estamos presenciando aí no nosso país, a gente não tá podendo escolher muito, não. Claro. E aquele negócio, o seu churrasco ficar rico, não precisa ser um monte de carne. Você não precisa torrar o dinheiro só em carne. Você tem o frango, você tem a linguiça, você tem a carne. Aliás, você tem a linguiça de frango, tem a linguiça toscana. Aliás, a linguiça de frango, nossa. Os alpetrechos que eu falei aqui. Um abacaxizinho, açúcar dos dois lados, uma folha de mussarela em cima, pão brasa, queijinho com presumo. Queijo coalho com orégano. Fica delicioso. Entendeu? O presuntinho enrolado no melão, na brasa. Maravilhoso. Banana com canela. Ô Jesus, dá pra mim uma torradinha. Dá fome, dá fome. Galera, galera, e o velho pão coalho? O velho pão coalho. Quem ama pão coalho é mentiado. A mentiado é uma desgraça com pão coalho. Dá até vergonha quando ela chega. Gente, gente, pra importar assunto, curte, compartilha, se inscreve. Vamos, vamos, vamos no mercado. Vamos embora, vamos embora. Conselho, acabou. Partiu o mercado. Valeu. Fui. Riggs! É o que eu não conheço. Mas como assim, gente? Como assim? É que o senhor tá gravando. Eu tenho quase dois minutos. Vai, vai, vai. Ah, fala! Vai, vai, vai. A mão é você!